Sejam bem-vindos a essa live realizada pela Fundação Rosa Luxemburgo, ação antirracista em contexto global. Meu nome é Catarine Flor e eu sou assessora de comunicação da Fundação Rosa Luxemburgo, que é uma organização vinculada ao Partido de Link na Alemanha e ela atua em 23 países no mundo e aqui no Brasil ela está atuando desde 2003. A Fundação desenvolve projetos, eventos que visam promover o debate crítico, o pensamento crítico. Para dar continuidade aqui à nossa conversa, eu vou convidar o Torg Ludin, que é diretor da Fundação Rosa Luxemburgo aqui no Brasil, responsável pelo escritório do Brasil e também Paraguai. Olá, Torg. Boa tarde. Oi, Catarine. Muito obrigado. Então, sim, é uma noite especial que aqui temos convidados super importantes para falar deste tema da luta das ações antirracistas nestes tempos que são muito mexidos em todo o mundo. Mas, em primeiro lugar, pois temos Estados Unidos e Brasil como focos em que a ação antirracista tem uma importância como nós durante muito tempo. É um grande honor, então, compartilhar esta fala, esta live com os irmãos do escritório de Nova York. Depois, aqui, vamos falar com Kazembi, o coordenador de projetos, ativista da luta antirracista, e o meu colega Andrés Günther, quem é o diretor do escritório em Nova York. A Fundação Rosa Luxemburgo é uma organização internacionalista e estamos, então, vivendo este internacionalismo nas nossas ações. Em tempos de pandemia, tudo mais complicado, mas, no mesmo momento, um pouco mais fácil de juntar discussões internacionais aqui no nosso mesmo canal. Para a gente, então, é muito importante o legado político da Rosa Luxemburgo, quem era uma lutadora internacionalista, socialista, não somente em Alemanha, porque a camarada Rosa Luxemburgo era de origem judeia, polaca, uma mulher que lutou muito por ter um lugar da fala e, no fim da conta, foi assassinada por milícias da extrema direita naquele tempo antes da Segunda Guerra Mundial em Alemanha. Então, aprendemos disso, sabemos que não é suficiente não ser racista, é muito mais, é muito importante e crucial de ter uma atitude antirracista ativa, realmente enfrentar esta luta, não ficar calado. É também importante tomar em conta que o racismo é parte estrutural das nossas sociedades capitalistas e, como falou Malcom X, que, por esta razão, não é suficiente buscar uma saída sem racismo dentro desta sociedade, então, a sociedade sem racismo será a sociedade pós-capitalista. Então, queria dar a bem-vinda a Andreas Günther, mandar um abraço para Nova York, Andreas, estás por aqui? Sim, eu sou, obrigado muito, Jorge, e obrigado a todos os comrades da Sao Paulo office. É bom ver você, eu gostaria de ver mais. Eu gostaria de estar aqui, mas é muito bom ver você esteja, e se você todos, obviamente, healthy e em boa shape. Obrigado por ter a iniciativa para este evento muito bom, falando sobre a antiracist action em um internacional contexto. Isso não pode ser mais bom agora. after a while we experienced the longest period of anti-racist protest in the United States, at least since the assassination of Martin Luther King, maybe it's even the biggest movement ever. And it's different than what we experienced in former times, as I'm sure Kassembe will talk about it. It's a very multicultural and it is a young protest and it's a protest that lasts. Usually protests have tendency to calm down after a while, but those people that we see on the streets here are determined to stay. And that's really great to see that it's heartwarming. Um, and, um, this is, um, the second crisis that hit this country this year after the pandemic. Uh, and, um, yeah, talking about in an international context is, uh, very, uh, appropriate, uh, incorporation with the Sao Paulo office. We have, unfortunately, a lot in common. We have, uh, structure racism in society. We have, uh, police forces that, uh, act in a racist way and, uh, in a structural, um, in structural violent way. And, uh, we have unfortunately presidents that are not, uh, on the height of the developments, uh, to put it very, uh, politely. And, um, so, uh, it's, it's time, uh, to talk about our experiences, to talk about the actions that have to be taken. And, um, thank you again for, uh, taking the initiative for this event. Thank you for inviting us. Uh, I'm sure Kazama will do a great job. He wrote, uh, an article for our website. You can, which is available in English and German right now. Maybe you want to translate them into, uh, into, uh, Portuguese and Spanish. Uh, you're very welcome. And, uh, without further ado, I give the floor to the moderator today and, uh, uh, wish us all a very interesting and fruitful, uh, discussion today. Thank you very much again. Muito obrigado, Andreas. Um, então, somos uma organização internacional, a Fundação Rosa Luxemburg é a fundação próxima ao partido de Linke à esquerda, um partido da oposição em Alemanha e funcionamos com 24 escritórios regionais no mundo. No Brasil, uma das nossas coordenadoras do projeto é a Cristiane Gomes, a companheira que, pois, vai fazer a mediação desta noite, pois, temos a Bianca, temos a Kazembi. Vamos, então, começando. Cris, boa tarde. Você está por aqui? Sim, estou aqui. Obrigada, Torg. Obrigada, Andréas, também, aqui pela participação, pela fala. Boa tarde a todas as pessoas que estão aí nos acompanhando hoje neste debate. Como o Torg disse, eu sou Cristiane Gomes, sou coordenadora de projetos da Fundação Rosa Luxemburg aqui no Brasil e agradeço novamente a todos aqui que estão assistindo o debate com a gente e, acima de tudo, a disponibilidade da Bianca Santana e do Kazembi Balagum, que hoje estão aqui para dialogar e refletir com a gente. Bom, hoje a nossa proposta é aqui que a gente possa refletir, conversar, dialogar sobre Brasil e Estados Unidos, né? Países diferentes, com contextos históricos, com formação históricas distintas, mas que estão aqui inseridos nas Américas e, como tal, receberam milhões de mulheres e homens que foram sequestradas e sequestrados de diversos países da África para o trabalho escravo, para o trabalho forçado. É uma população que resistiu, sobreviveu e permaneceu nestas terras pessoas brasileiras e estadunidenses também. Apesar das nossas diferenças, a gente tem muitas coisas em comum. Esses dois países contam com um racismo que estrutura as relações sociais e as instituições e, nesse momento que a gente vive a pandemia do Covid-19, Brasil e Estados Unidos compartilha também o profundo impacto que o vírus tem junto à população negra, que é aí materializado nas mortes e nos efeitos sociais, como a fome e o desemprego. E há um outro vírus muito potente que, mesmo diante da pandemia da Covid-19, permanece, que é a violência policial, que segue a todo vapor nos dois países com foco certo, pessoas negras. Aqui no Brasil, a gente enfrenta uma realidade que, todos os dias, mulheres negras choram ao assassinato de seus filhos pelo Estado, que é representado pela polícia militar. Nos Estados Unidos, o caso, né, que reverberou em todo o mundo, como sabemos, é o assassinato, foi o assassinato de George Floyd, que provocou e ainda provoca uma série de manifestações no país e manifestações essas que reverberaram aí, atravessaram fronteiras e extrapolaram aí os Estados Unidos, aconteceram na Europa, aqui no Brasil, de maneira específica também, né? Então, para a gente começar a conversar um pouco sobre isso, eu convido aqui, vamos ouvir nosso companheiro Kazembi Balagun, que é historiador, foi diretor de extensão e educador do Fórum Brecht e hoje atua como coordenador de projetos da Fundação Rosa Luxemburgo, em Nova Iorque. Eu quero dar as boas-vindas para o irmão Kazembi, bem-vindo, Kazembi. E, bom, para a gente começar, eu quero te pedir, Kazembi, que possa, que você possa compartilhar com a gente, como é que, como é que tá hoje, né, nessa, hoje é quinta-feira, né, nesses últimos dias, as manifestações nos Estados Unidos. Aqui, no Brasil, a gente teve uma ampla cobertura da imprensa dessas manifestações, e, mas eu queria que você desse esse, esse, esse panorama de como tá isso agora, e se você acredita que elas possam significar uma ruptura com o racismo que também estrutura a sociedade estadunidense, é, ou melhor dizendo, né, em termos práticos, o que que elas podem causar nos Estados Unidos, e reverberar também em outras partes do mundo. Bem-vindo, Kazembi. uma razãozada, é Quesad consegue um suelo muito bom aqui,十分io, antes de vocês dizerem que existem. Faça-feira aqui, ele vai fazer uma travessa, por terNA e após as defenda, quando eu quero armonificar來到 oст спic Wrap ou Guenta para vocês, pra que o zwarone para fazer at placing um... Você sabe, isso é uma mecha péss several de outras tratas. Nakadrez-L Creates, e é um greeting que eu aprendi que é que é que nós somos um e então eu agree com você com isso que nós somos um, nós somos um e nós somos um, nós somos unidos e nós somos unidos eu quero saber a questão que Cristina oferece sobre os demonstracions e se não é disruptivo para a estrutura do Unido e eu acho que para fazer isso você tem que realmente colocar isso em um contexto e então o que eu gostaria de fazer no começo é ler um pouco um pouco de alegria da Rosa Luxemburg-Shtifthand que a gente tem um contexto em que os demonstracions e também com a sensação dos demais têm no momento e o particularidade da esta momento entre as o relativo atiracist ação então eu vou começar com a 2022 por qualquer livro Set It Off O O subscribe para o curso da chance para aageneral para a chance George Floyd was arrested on May 25th and charged with using a fake $20 bill to purchase cigarettes. In eyewitness videos, the arresting officer pins Floyd to the ground. While Floyd is handcuffed, the officer is seemingly relaxed as he kneels on Floyd's neck. The other officers who are there gaze upon Floyd watch Floyd as the officer continues to spress on his neck. Floyd screams and pleads, I cannot breathe, I cannot breathe. He calls for his mother. Eight minutes and 46 seconds later, Floyd was dead. The symbolism of a white officer on the neck of a black man represents the weight of racism that many African-Americans and people of color feel in this country. A few weeks earlier, there was video footage of Ahmaud Arbery being killed by white vigilantes while he was running in a park in Georgia. On March 13th, Breonna Taylor, an African-American woman, was killed by the police who was searching for a suspect in a wrong home. These, 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 these police murders have symbolized that tense relationship oftentimes between the police and the African-American community. And certainly they represent in a lot of ways, the tensions between the police, particularly in a time of COVID in a global pandemic. Subsequently, after, after the release of Floyd footage, um, there was, there was mass protest that occurred in Minneapolis, Minnesota. On May 27th, um, a target was burned to the ground. A day later, the police were chased out of the, the, the police precinct. Um, two days later, like dominoes, there were demonstrations that were happening in Chicago, New York, Los Angeles, Atlanta, and the Bay Area, and across the country. The amazing fact is that the protest would even take place. In the midst of COVID-19, the pandemic has claimed over a hundred thousand American lives. Protesting in large groups brings a risk of, brought a risk of affection. But many were willing to take that risk, to express their rage and their anger at the sense of abandonment and grief as the pandemic raged on. Indeed, months after quarantine, there's a, there's an unemployment rate in the United States of 20% and rising. For African Americans, the situation is worse than most of the country, the unemployment rate amongst African Americans in normal times is 25%. And now it's tripled as the national average. And, 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 and conflict between the police has, has happened within the context of the demand of social distancing. For example, there have been 500 summonses given for social distancing violations between May 16th and May 5th. For that, between May 16th and May 5th of those arrested 68% were black and 25% were Latino. And according to the COVID racial tracker, African American deaths from COVID-19 are nearly two times greater than would be expected based on the share of the population. As a popular saying goes, when America gets a cold, black America gets the flu. So I wanted to, so, 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 so that's, 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 that's a little bit of context. Um, I want to talk a little bit about the, the nature of the protests right now and what's been going on. So since the time, since the time of George Ford's murder and the subsequent protests in Minneapolis, there have been thousands of demonstrations across the United States. They've been taking place in all 50 States, including Washington, DC. They've happened in small towns and large cities. Um, and they've taken on a very much, a very local character being organized on a very ad hoc basis. In the many ways, these demonstrations are the children of Occupy. They're both leaderless and leader foe. They're called, they're called in the center of many, centers of many, many major towns. For example, in Brooklyn, New York, we've seen major demonstrations happening in downtown Brooklyn, where, 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 where demonstrations will, will meet up from local neighborhoods. So local neighbors will come in and then meet in a central location and then they will cross the bridge into the other, into the other borough or the other city. But more so than that, I think that what is really interesting about these demonstrations have been the nature, their multicultural nature. Um, this past Sunday, um, and I just want to put into a little bit of historical context. In June, June in New York City is parade season. And generally speaking, um, you have two major parades in June, you have the parade for the Puerto Rican people, uh, the Puerto Rican day parade, and then you have the gay pride parade, which is the largest parade in New York City. Both of those parades were canceled. However, both of those communities ended up joining in solidarity with the Black Lives Matter protest that happened. So in New York, so on Sunday, there was a, there was a march of Afro Latinos in New York City. Um, that was about 15,000 people. And in downtown Brooklyn, uh, there was a march in, in, in support of Black trans lives of another 15,000 people. So what we saw was that the communities came together in support of Black lives in two different neighborhoods with two different purposes. And I must, I must point out as always that New York City is very unique in so far as that New York City has one of the largest Black populations in the United States. There are about 2.2 million Black people in the United States, uh, New York City alone. Of that 2.2 million Black people, 40% are born outside of the United States, either in the continent of Africa or in the Caribbean or Latin America. So, so the Black community in New York State City is a very internationalist Black community. And I think that's very important to understand within the context of the ways in which we define Blackness and the ways we, we do the work around that Blackness is not just a single thing, but as many other things. Um, what I also want to point out too, is that some of these, the question of the ways in which the police have been responding to these protests. Because I think it's, it's incredibly important. The police, um, for, for the most part, have either joined the protestors. Um, to symbolic solidarity with protestors, which is a symbol from the football player, Colin Kaepernick, who kneeled in protest of the American flag. Or there's been a situation where the police have been very brutal in terms of the treatment of the protestors. Um, not only in terms of physical brutality of, of pushing people and hitting them with, you know, batons and rods, but also doing mass arrests. But the question around brutality is also connected to the question of securitization and weaponry. that the police in the United States, we see are allowed to receive weapons from the Department of Defense. As such many local police departments are very much armed like an army. Um, for example, uh, in over 98 cities, police have used tear gas on protestors. And this is particularly, uh, important to note because tear gas acts as an air intent. And in the time of COVID-19, it increases the ability, increases the possibility of trans, transmitting COVID-19 to others. If you hit people's lungs in that. Not only that, but tear gas is oftentimes used as a, as a physical weapon. And many protestors have been hit with tear gas canisters on their arms, their faces and their legs. So with that level of brutality and both the, the level of brutality, but also the sense of over policing. One of the core demands of the movement has been developed, has been around defunding the police. Right. The idea of defunding the police comes out of a tradition of, of, of looking at police budgets in the light of austerity. That many police department budgets in the United States are way more than the budgets sometimes of schooling or hospitals. So for example, in New York city, the budget for the NYPD is $6 billion. Uh, which is, uh, you know, which makes, uh, New York city. Have been that with the commission of New York city says the New York city police department is the 10th largest army in the world. Right. To give it to put it into context. Um, also to put it into deeper context. Is the fact that the question might be funding is also a question around what is a new public safety look like. And so that, so that question of should we, should police and prisons be the default for our society's problems. And this is particularly important in a time of, of, of the austerity that's been brought on by COVID-19. Um, what I want to say in, um, really quickly too. And I know I haven't, there's only a little bit of time. And I want to respect Christina and the folks who are, who are organized as a vet is I want to kind of put forward this idea that much of the question around defunding of police come from, comes from the ideas of abolition. And those are the abolitionist philosophers who such people as Angela Davis. Ruth, 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 Wilson, Gilmore, uh, Maria Cabba, many others have been putting forward idea around what would a war, what our police and prisons look like. Right. Um, I, I like to use this abolitionist framework to also look at the ways in which slavery has informed our understanding of racialized capitalism. So when, so a few weeks ago I sent a picture to Christina, uh, of a crowded subway car filled with black essential workers going to work to New York city. And when you look at that picture, you're reminded of the slave hole, the slave ship that packed our ancestors into, that packed us into ships coming to Brazil and to United States. And when you look at that picture, you're also reminded of the prison and the ways that was black bodies are packed into prisons as well. And so in many ways, abolitionist vision allows us to have a critique of racialized capitalism. And in fact, the ways in which capitalism works that for the capitalist. Our labor is essential. But for us, our lives are essential. So I think that those are ways in which we have to be able to understand that practice. And the last thing I'm going to want to offer is that I would like to think about the question abolitionists as a black feminist thought practice in the ways in which black women have been able to create and organize in conditions not favorable to them. So when I think about Angela Davis, I think about her, her ability to write, to publish, and to think in prison. I think about people like Asada Shakur, their ability to, to paint in prison. And when I think about an abolitionist world, I also think about the world of the, what the word that was used when I was in Brazil, which is the world of the Colombo. Which is the world in which people are engaged in mutuality and working together. I had an opportunity to go visit a Colombo with Erica Maldonado and some other places. And that, that, in that experience of being around people in the urban center, learning from trans women, learning from trans men, learning from black feminists, learning from straight men, was part of the idea around the world that I want to be able to see. So these protests that you see are not only a protest for, against racism, but they're looking to be a way of thinking about a new type of racial democracy. And how do we build a world of justice for all people, which all people are invited to be able to attend. I'll leave my comments there. We are one. Thank you so much. Thank you, Kazembi. Thank you, Kazembi. We will have time to talk more about it and think about it. It's important that you said that the racism, he, 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 he. He, 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 he and he, 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 he. tudo de exploração. Bom, quero passar, convidar aqui a Bianca Santana, jornalista, escritora, ativista, ela está agora preparando, finalizando a biografia da Sueli Carneiro, que é uma grande referência. Tivemos uma interferência, mas continuando, a Sueli Carneiro é uma grande referência para nós, mulheres negras, para o movimento negro brasileiro, e a Bianca está finalizando a biografia dela. A Bianca também organizou o livro Inovação Acestral de Mulheres Negras, da Oralituras e Editora, e também o nosso Vozes Surgentes de Mulheres Negras, produzido pela Fundação Rosa Luxemburgo e editado pela Maza Edições. A Bianca é uma irmã de vida, de trabalho, e é isso, a gente aqui é na base do afeto, porque ele também é revolucionário, como nos ensina a Bell Hooks. Bianca, quero te provocar aqui, né, a luta da população negra estadunidense, né, por direitos, por representatividade, nos incide aqui e reverbera e estimula o movimento negro brasileiro também, né. E com as manifestações das últimas semanas, a gente pôde perceber em alguns ambientes, em algumas discussões, alguns comentários, né, do tipo, a população negra no Brasil precisava reagir assim também, tomar as ruas, queimar as tias, ter uma, ser mais combativa, né. A história não é bem por aí que as coisas funcionam, né. A gente tem um grande, um potente histórico de lutas e rebeliões populares, protagonizadas por pessoas negras, por pessoas nordestinas. A própria abolição da escravidão aqui no Brasil é fruto de muita ação do povo negro escravizado. Então, a gente tem Revolta dos Malês, a gente tem Palmares, a gente tem Balaiada, a gente tem Cabanada, a gente tem muitas rebeliões populares, Citei só algumas aqui, mas todas foram cruelmente reprimidas pelo Estado, pela força repressiva do Estado e com mortes, né, de quem tava nessa linha de frente. Negros, pobres, nordestinos. Então, eu queria, quero te pedir pra você comentar um pouco, né, desse nosso contexto também de luta aqui no Brasil e como que, na sua visão, a gente aqui também, a gente tem as nossas formas de resistência, de atuação, de luta contra o racismo e de construção de outra sociedade também, reagindo a um racismo brasileiro, que é um racismo, como o Silvio Almeida disse em uma entrevista, muito sofisticado, né, bem específico. Eu queria que você pudesse fazer um panorama pra gente. Cris, muito obrigada por essa levantada de bola e por esse convite também. Muito obrigada, Kazembi, muito bom te ouvir. Obrigada a quem tá trabalhando, fazendo a tradução e também a todo mundo que tá aqui participando. A gente precisa buscar paciência pra interagir com as pessoas que fazem esse tipo de cobrança ao movimento negro brasileiro. Porque além de demonstrar um profundo desconhecimento das lutas populares e da luta negra no Brasil, também mostra um grande afastamento das ruas. A notícia de que o garoto Guilherme, aos 15 anos de idade, foi assassinado nesse final de semana na zona sul de São Paulo, tem muito menos repercussão nas redes que se dizem antirracistas do que os atos norte-americanos televisionados no Brasil. E aí, eu realmente me sinto um disco riscado, fazendo a mesma pergunta pras pessoas. Mas o Guilherme, ele foi no final de semana, aqui na nossa zona sul de São Paulo, tava na porta da casa da avó, ia pra casa dele, quando dois homens armados o levaram, o sequestraram. E o Guilherme apareceu depois, o corpo do Guilherme, morto, torturado, com tiros na cabeça e um tiro na mão. A comoção popular foi enorme, porque as pessoas indignadas na zona sul diziam o Guilherme era um garoto que não fazia nada de errado. Porque, infelizmente, quando é um garoto que é ali o alvo fácil do tráfico, ou é um menino que tá envolvido com um crime de algum jeito, tem uma aceitação popular da violência policial. Infelizmente, esse é o cenário brasileiro. A cada 23 minutos, um jovem negro é executado. Mas no imaginário social, repete-se o jargão de que bandido bom é bandido morto. Isso também acontece nas famílias negras, isso também acontece nas nossas periferias. Mas quando um garoto, que todo mundo considera que é um garoto que anda de direito, um garoto que estuda, que não tá envolvido com a criminalidade, quando esse garoto é vítima também dessa violência, há comoção popular. E foi o que aconteceu. Hoje a gente já sabe que um desses homens armados era um policial militar que também prestava serviço como vigia no horário em que não tava trabalhando com o policial, como é um caso recorrente. As pessoas foram pra rua na segunda-feira, no dia 15. E as pessoas foram pra rua indignadas, gritando assassinos, e colocaram fogo em ônibus, em pneu, em protesto. A repressão policial é imediata e brutal. Bala de borracha, gás de pimenta, gás lacrimogênio, tanque, caminhão tanque na rua pra reprimir uma coisa popular da vizinhança ali do Jardim Miriam. Bom, as pessoas todas já se afugentaram, foram pra casa, uma espécie de toque de recolher, e ainda assim a polícia ocupou o bairro naquela noite, e chegavam relatos o tempo todo de qualquer pessoa encontrada na rua, a polícia vindo com uma violência tremenda. A gente tem aí veículos de comunicação, a ponte, o Brasil de fato, fazendo um trabalho importante de cobrir isso no dia a dia, mas a gente não vê a mesma comoção nas redes, a gente não vê a mesma comoção das pessoas que há duas semanas colocavam fundo preto no Instagram e se diziam antirracistas. Então ia ser ótimo se essas pessoas que se descobriram recentemente antirracistas tivessem se mobilizado também a partir do assassinato do Guilherme, a partir dos assassinatos que acontecem todos os dias no Brasil. Eu peguei aqui alguns dados, porque além desse, dos 23 minutos, que é um dado já mais antigo, a violência policial no Brasil tem aumentado, ela não tem diminuído. Só em 2017, 1.127 pessoas foram assassinadas em ações policiais no Rio de Janeiro, 940 em São Paulo, 768 na Bahia. E aí continua. Em maio agora de 2020, durante a pandemia, o Supremo Tribunal Federal proibiu a ação policial no Rio de Janeiro durante a pandemia. No dia seguinte, a polícia estava de novo no Complexo do Alemão. E de novo, todo dia, a polícia desrespeita uma ordem do Supremo e segue na violência extrema. Agora tem um dado que é aterrorizante. Entre janeiro e março deste ano de 2020, a Polícia Militar de São Paulo já matou 255 pessoas. Isso significa um assassinato a cada 8 horas e meia. E a gente sabe quem são os alvos dessas execuções. A população negra é o alvo. Nós somos alvo do genocídio no Brasil. Só que essa denúncia que a gente faz agora, a gente não começou a fazer hoje e nem com esses últimos protestos. O movimento negro organizado faz isso no Brasil há muito tempo. Se a gente olha para o movimento negro contemporâneo, a gente pode pegar o 7 de julho de 1978, quando o MNU, na frente das escadarias do Teatro Municipal, fez um ato muito importante na sua fundação, denunciando a violência policial e pedindo por democracia. O primeiro grande ato popular, a primeira manifestação que acontece no Brasil, depois do AI-5, é feita pelo movimento negro. Mas quando a gente conta a história das lutas de resistência ao regime militar, dificilmente o movimento negro aparece como um dos protagonistas dessa luta. Mas é óbvio que essa luta não começa com o MNU. E aí, fazer uma propaganda do nosso livro, não é mesmo? Está aqui, o Vozes Insurgentes de Mulheres Negras, que vocês podem achar no site da Fundação Rosa Luxemburgo e baixar o PDF. Aqui tem textos de mulheres desde o século XVIII, que mostram como essa luta é muito anterior. Aqui tem uma carta que a Esperança Garcia, uma mulher negra escravizada, perto de 1750, escreveu no interior do Piauí, ainda no século XVIII. Imagina, no século XVIII, 90% da população brasileira era analfabeta, incluindo as pessoas brancas. A Esperança Garcia, ela não só sabia ler e escrever, como ela usava a língua escrita como instrumento de denúncia e de reivindicação de direitos. Por isso, ela é considerada pela OAB do Piauí a primeira advogada do Brasil. E isso é resistência à escravidão. Uma resistência que aconteceu nos quilombos, como você já mencionou, Palmares, que existiu na luta cotidiana, nos envenenamentos, ela foi diversa, mas que aconteceu também na escrita, aconteceu também no debate teórico, apagado ao longo da nossa história. Olhando aqui na sequência do livro, a gente tem a Maria Firmina dos Reis, Maranhão, final do século XIX, antes da abolição, também uma mulher negra abolicionista que escrevia no jornal e escreveu romance, contrário à escravidão ainda no século XIX. Depois a gente tem na década de 30, Antonieta de Barros, a primeira mulher negra eleita no Brasil, deputada estadual em Santa Catarina. E a gente tem uma série de mulheres escrevendo na imprensa negra no Brasil. Se hoje a gente tem poucos veículos da chamada imprensa negra, entre o século XIX e a década de 40, 50 do século XX, a gente teve uma proliferação de publicações em todo o país, protagonizado pelos homens negros, mas com muitas mulheres negras também escrevendo e fazendo a luta política a partir da imprensa. Essas mulheres já denunciavam nos anos 40 o trabalho doméstico como um resquício da escravidão no Brasil. Isso que a gente diz hoje, a Maria de Lourdes, Vale Nascimento, a Eunice Cunha, a Laudelina de Campos Melo, elas disseram para a gente nos anos 40, nos anos 50, nos anos 60. E até hoje a gente vê o trabalho doméstico remunerado é considerado durante a pandemia um serviço essencial. Por que é considerado um serviço essencial? Porque as nossas classes médias e as nossas elites não podem lavar o próprio banheiro, nem quando isso coloca a população negra, as empregadas domésticas, os seus familiares em risco num cenário de pandemia. Não é à toa que a primeira mulher que morre de Covid-19 no Rio de Janeiro é a empregada doméstica de uma família que traz a doença da Europa e que consegue se recuperar. Eles se recuperam porque eles têm tratamento médico adequado, porque eles têm acesso à saúde ao longo da vida. E essa mulher, além de não ter o cuidado à saúde durante a vida toda, ela é exposta a um vírus, adoece e não recebe o tratamento adequado. Para acabar, senão eu vou falar aqui muito tempo, já peço desculpa para vocês, a Coalizão Negra por Direitos lançou recentemente um manifesto chamado Enquanto Houver Racismo, Não Haverá Democracia. Então, agora, nesse momento em que a gente sabe que esse governo não representa a maior parte da população brasileira, não é o ódio que nos ordeniza socialmente, a gente também precisa afirmar que não há democracia enquanto existir racismo. Quem puder acessar o endereço comracismonouhademocracia.org.br pode ler o manifesto todo. Ele foi articulado pela Coalizão, que reúne mais de 150 entidades do movimento negro de todo o Brasil. Entidades que estão nos terreiros, nas favelas, nas comunidades evangélicas e nas ruas, fazendo também a resistência nesse período de Covid-19. Eu sou parte da Unia Afro Brasil e a gente tem, além da distribuição de cestas básicas e de marmitas, que a Luana, lá no Jardimíria, onde o Guilherme foi exterminado, eles entregam cerca de 200 marmitas todos os dias, desde o início da pandemia. Já são quase 200 toneladas de alimento distribuído em cesta básica. E agora a gente tem um projeto chamado Agentes Populares de Saúde, porque se o Estado não oferece tratamento adequado e monitoramento às pessoas com sintoma de Covid-19, a gente precisa se organizar para fazer isso como sociedade civil. Recebemos a notícia maravilhosa de que no Nordeste, a Universidade Federal de Pernambuco, com movimentos sociais de lá, também fizeram um projeto de Agentes Populares de Saúde. A gente tem mais de 45 mil pessoas mortas no Brasil hoje notificadas, sem contar a subnotificação. A maior parte delas é população negra. Nesse momento, não adianta só fazer a denúncia, denunciar que o Estado não cuida das pessoas. A gente precisa beber nos ensinamentos que o movimento negro nos traz desde sempre, que é de organização comunitária. É o quilombo, é o terreiro. Somos nós por nós. Eu quero fazer essa questão para vocês dois, né, Kazembi e Bianca. A Bianca comentou, né, o quanto que a gente, aqui no Brasil, a comoção, né, do Guilherme, do Miguel, da Ágata, que são crianças e jovens que foram mortos pela polícia, pelo Estado, como isso não tem a mesma comoção que tem, que teve, por exemplo, nas últimas semanas por conta das manifestações dos assassinatos nos Estados Unidos, né? A gente aqui, como o Douglas Belchior falou isso em uma postagem, né, a gente tem um George Floyd a cada 23 minutos aqui no Brasil e isso não incide, não se transforma em grandes, em grandes, em grandes repercussões. Aqui, vou repetir a tradução. Opa, aqui. Eu falava, Kazembi, que a gente, aqui no Brasil, a gente tem a comoção que o assassinato do George Floyd, por exemplo, causou aqui na população, estou falando basicamente da população branca, né? Não é a mesma que causa o assassinato do Guilherme, como a Bianca disse, da Ágata, da Maria Eduarda, da Luana, da Cláudia, enfim, uma infinidade de pessoas negras que são mortas pelo Estado, pela polícia. são comoções distintas, vamos dizer assim. E o Douglas Belchior fez uma postagem esses dias dizendo que a gente aqui no Brasil, a gente tem um George Floyd, por dizer, a cada 23 minutos, que é esse dado que a gente tem de a cada 23 minutos morre um jovem negro no Brasil, uma pessoa negra no Brasil. E aí, quando a gente pensa nesse contexto dos Estados Unidos, a gente vê nas manifestações uma grande quantidade de pessoas brancas mobilizadas ali também, juntas, inclusive se colocando na linha de frente, mesmo por parte da polícia, aquela cena dos policiais agachados, pedindo perdão, né? Isso é inimaginável aqui no Brasil, né? Pelo contrário, algumas informações circulando de que a polícia militar no Brasil, de modo geral, tem evitado cumprir ordens que contrariem o governo e a gente tem essa indignação seletiva por parte da branquitude brasileira. Então, eu queria que vocês pudessem falar, cada um aqui na sua realidade, Brasil, Estados Unidos, do papel dessa branquitude, dessas pessoas brancas, que é algo também que está ganhando, mesmo aqui no Brasil, apesar de todas essas questões, está sendo discutido, está sendo pensado, né? A branquitude como um sistema, né? Não individualmente, uma pessoa branca ou outra, mas como um sistema. Eu queria que vocês pudessem compartilhar com a gente um pouco dessa, desse rol, né? Desse papel que as pessoas brancas, que a branquitude joga nessas ações antirracistas. Acho que a gente poderia começar com a gente. Ok, can you hear me? Wonderful. It's like having a muzzle take off my, it's like having a muzzle off my mouth. I want to address the question around whiteness because I think it is a very important question. As you mentioned, there's been, what's different about this rebellion? I spoke to, well, let me back up. I spoke to my father who was around in 1968 after Dr. King was assassinated and I asked him what was different about this rebellion and he said what was different was the number of white people and other people who were taking part in it. This has been truly a multiracial rebellion and part of that is because, I think it's because if you look back in the history of this, this, this moment did not just happen, right? It happened in the context of the first Black president being elected in 2008 and that changing in a lot of ways, changing the electorate and changing the culture of the society, right? And so, what you saw was that when you had Obama elected, though, there's criticism of maybe some of his policies, the culture and the ways in which we saw anti-racism shifted, particularly amongst young people. And so, young people in America and something also happened for Black people. This generation of Black people is the first generation to be attending college in mass in predominantly white institutions, having connections with white people. So, there's a lot of ways in which these kind of conversations and arguments are happening. I also want to put in the context of the fact that these demonstrations have also become symbolic of the ways in which there's a growing anti-racism and rejection of the far right in our country. And so, Donald Trump representing the far right, even the way of his ways of the way he dealt with the crisis, his refusal to demand quarantine or putting out fake news or fake medicine, there's a lot of ways in which these protests are also protests against that. But I also want to say that even though it's a multiracial protest, there is, in fact, tension within the protest. There's demands upon Black people, for Black people to tell white people to challenge themselves in terms of the anti-racism, not to get comfortable around just saying that I went to a protest and then racism is over, that the fact that, you know, that whiteness is a construct and that whiteness a lot of times is expressed through certain types of what they call privilege. but also the thing that I think is most importantly to know is this slogan and this chant of all of Black lives matter. And when we say Black lives matter, it means all Black lives. So when Bianca was, so I was, when I was listening to Bianca talking about the Black people were killed by the police in Brazil and the criminalization of Black people, I am reminded in a lot of ways that we have fought within this movement to acknowledge that it doesn't make a difference whether someone's a criminal or not. Their lives matter, right? And that also extends to Black women, Black girls, Black trans people, all types of people who are in our community that they are worthy of life, right? And so that is the idea that we're pushing as well that we, the idea that I think that some people have been pushing in terms of thinking through these ideas of what is the value of Black life in this particular moment and that all Black lives matter, not just the respectable ones, not just the ones that are seen as having respectable backgrounds, but all Black lives. A Bianca teve um problema aqui na conexão, ela saiu e vai voltar de novo enquanto ela retorna, né, pra fazer responder também essa questão aqui da sobre como continuar com a Zembe conversando um pouco depois ela retorna e a gente continua. A gente, bom, a gente compartilha também a questão da, de como a população negra tá sendo duramente atingida pelo Covid, tanto o número de mortes, número de casos, desemprego, fome, a gente tem essa realidade comum aqui também, né, Brasil e Estados Unidos. Quais ações também de solidariedade que a comunidade estadunidense, não só a comunidade negra, mas as pessoas aliadas, antirracistas, estão também se desenvolvendo, estão se organizando, tanto pra uma reação agora, né, do que tá acontecendo agora, numa, atender uma emergência, que é, né, as pessoas precisam comer, e também se já começa a refletir também esse pós-pandemia, né, com essa crise econômica e social que vai atingir a gente de uma forma, de uma forma muito pungente, né, uma forma muito determinante. Acho que precisa... Muito obrigado, muito obrigado. Então, yeah, então, eu acho que uma das coisas maravilhosas sobre essas demonstrações é o solidaried que nós temos em discreets, né, e, então, nós temos muito a lot sobre a protest, mas eu acho que em um background, nós temos que falar sobre a solidaried e, 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 muitas vezes, as a dear sister mencionou, we tend to support the things that we see on social media and the things that we see on Facebook or Instagram, but we don't necessarily always value the things that are happening in the background, who's feeding people, who's getting food to people. There have been networks led by women who have been, who have been, who have operated outside of the government, who have been leading the charge in terms of just basic getting food on the table for many people. I think that what we call this mutual aid has been the seeds of the future of wanting to think about a new form of governance, a new way of relating to each other in the midst of crisis. I think that part of what we are experiencing is some of that future work of the post pandemic because we know this is going to be a very long road ahead in terms of recovery. And we know that in order for us to be able to recover, we need to have these, you know, in the face of what's going on, these kind of institutions to be able to support and feed people to do that work. And I think that also extends to the vision also around how we help people in this crisis. So, for example, one of the things that I think is really interesting that's happening is, you know, these bail funds, these bail funds that's been established in which, you know, people have been able to donate millions and millions of dollars to free people who've been arrested. And some of these bail funds are actually being moving towards social prisoners, people who have been affected by immigration status, people who have been affected by low-level crimes and crimes of survival. So I think in a lot of ways, again, people's ability to participate by also shifting resources has also been very important in terms of the ongoing work that's happening. And then lastly, what I would say also is that we also have to put this in the context of the United States, too, that this is also the election year and that there are general elections for the president and also lower houses on the local and the national level. So I think that in a way that people have also been expressing themselves is fighting for the right to vote. Being sure that in the midst of the COVID-19 crisis, people have access to the ballot box, particularly Black people who traditionally in the United States have been denied and blocked from actually being able to vote. So I think that that's also a question that we have going on in the midst of all this is that how do we make sure that we maintain our democratic standards and now we just demand democratic standards but push the leadership to a more just and policies to have more impact for people in the midst of this crisis as well. Bianca eu emendei aqui com Cazembe e aí eu quero te pedir para você emendar depois que você falar sobre a questão da branquitude que a gente estava falando antes também dizendo sobre as ações de solidariedade que estão acontecendo que você pudesse compartilhar isso tanto num aspecto também eu falava num aspecto prático objetivo do aqui e agora das pessoas comerem das pessoas terem acesso a máscara kit de higiene orientações sobre saúde e também pensando um pouco a médio prazo aí com relação ao que está por vir que é essa crise econômica social que vai atingir a população negra de uma forma muito potente então pedir para você emendar as duas questões as duas respostas para a gente ganhar tempo também é é muito complexo né porque a branquitude a crítica ela atrapalha muito mesmo a que quer parecer antirracista atrapalha não é só essa invasão bolsonarista no nosso zoom e que se declara racista que atrapalha quem se declara antirracista mas não apoia não vai quando o movimento negro convoca quer pautar o movimento essa branquitude também nos atrapalha muito por outro lado o racismo ele não é um problema só de pessoas negras nem no Brasil nem em nenhum lugar do mundo ele é um problema de toda a sociedade então pessoas brancas precisam fazer uma leitura crítica em relação ao seu próprio perfil racial em relação a estrutura social brasileira e compreender a partir do lugar social que ocupa como pode de fato ser uma pessoa atuante na luta antirracista não na disputa por protagonismo porque isso ninguém precisa mas qual é a partir do lugar que eu ocupo o melhor que eu posso fazer em aliança com os movimentos negros que apontam os caminhos isso de colocar o corpo na frente a gente vê várias imagens nos Estados Unidos de coisas que eu nunca vi no Brasil por exemplo quando a polícia chega é muito comum que as pessoas brancas deem no pé sendo que dificilmente elas vão ser alvo e deixa ali as pessoas negras de cara para a polícia então isso é um símbolo importante de como me parece acontecer quase sempre e outra coisa que é muito chata é que a hora que as pessoas se descobrem antirracistas elas resolvem demandar as pessoas negras então elas enchem a gente de demanda e pergunta como se a gente não tivesse mais nada para fazer nesse momento além de servi-las que é aquilo que a gente sempre fez a vida inteira então assim tem um monte de texto livro sabe vão estudar gente tá tudo certo ninguém precisa nascer sabendo mas você pode estudar e a partir daí você vai conseguir colaborar melhor tem até textos de pessoas brancas sobre branquitude crítica que são muito bons vão procurar os textos da Lia Schuchman vão procurar os textos da Denise Carreira são pessoas que já escreveram sobre isso muito bem e como aliadas do movimento negro sobre as ações de solidariedade assim que começou a pandemia a gente na Uneafro a gente tem 32 núcleos de educação popular espalhados por São Paulo e Rio naquela primeira semana 82 pessoas perderam trabalho do nosso círculo mais próximo de quem tá nos núcleos de educação popular então a gente já tinha ali na primeira semana a gente que não tinha mais condição de pagar aluguel pagar suas contas comprar comida então de imediato a gente fez uma vaquinha que ainda tá online quem puder contribuir é muito bem-vindo pra poder apoiar essas primeiras pessoas em seguida a gente soube dos territórios também vulneráveis então a gente começou a arrecadar dinheiro pra cesta básica funcionou super bem tão bem que a gente começou a apoiar também outros grupos e entidades e agora a gente distribui todo mês cestas básicas muito boas que duram assim o mês todo em 39 territórios diferentes a gente distribui mais de 5 mil cestas básicas por mês e então a gente já distribuiu três a gente vai pra quarta cesta é bastante caro então tudo que as pessoas puderem contribuir nas vaquinhas ajuda muito porque é caro e no começo a gente tinha uma preocupação com a logística porque não é tão simples assim fazer a cesta chegar em determinados territórios e aí fica muito evidente o quanto o trabalho de base o trabalho nas comunidades nas periferias é importante porque se a Uniafro não tivesse esses núcleos no chão mesmo essa classe média bem intencionada ia ajudar as pessoas como? como é que você chega? eu até dei risada porque alguém muito bem intencionado fez aquela campanha pra pagar a inscrição de crédito cursinho inscrição pro Enem pra molecada pobre e aí arrecadaram todo o dinheiro e não conseguiam chegar nas pessoas porque o trabalho precisa estar enraizado o trabalho precisa ser consistente precisa ser no tempo pra que a gente apoie nas emergências bom com essa questão jamais resolvida nos lugares onde a gente atua começaram a aparecer as pessoas com sintoma e as pessoas iam buscar atendimento no SUS e eram mandadas de volta pra casa e isso tem acontecido muito a gente tem acompanhado casos alguns deles muito emblemáticos a gente acompanhou a dona Irene uma senhora de São Bernardo do Campo de 69 anos de idade que foi quatro vezes pra hospitais diferentes buscar atendimento primeira vez mandaram ela pra casa com o DINPIRONA segunda vez diagnosticaram sinusite então assim a gente numa grande rede de pessoas apoiando ajudando a medir a saturação dela acompanhando com os médicos e vendo que ela precisava mesmo do hospital fazendo pressão política pra ela ser recebida a gente precisou de bastante trabalho pra que ela fosse finalmente atendida e cuidada então muitas pessoas têm sido mandadas pra morrer em casa mesmo quem puder entrar no site ou agentes populares de saúde a gente bolou ali um jeito com um grupo de médicas e médicos populares junto com quem atua no território de como a gente monitora pessoas com sintoma porque ninguém conhece exatamente tudo sobre essa doença ainda mas dá pra saber que a maior parte das pessoas vai passar por ela bem tem uma porcentagem pequena que vai precisar de respirador mas tem uma porcentagem intermediária das pessoas que precisa de algum nível de cuidado pra serem mandadas pro hospital na hora certa isso a gente consegue fazendo monitoramento monitorar a frequência respiratória monitorar os sintomas com acompanhamento que é médico mas que não é só médico qualquer pessoa mesmo sem formação de saúde pode ajudar a cuidar de alguém com sintoma então a gente fez esse projeto chamado agentes populares de saúde hoje a gente está acompanhando mais de 100 pessoas e os resultados têm sido muito bonitos as histórias são muito bonitas e fica também como convite pros outros movimentos pras outras organizações se o Estado não está cuidando dos nossos a gente precisa fazer isso por nós e tem como fazer não é assim ai não tem o que a gente fazer as pessoas estão morrendo não é verdade se a gente se organizar direitinho a gente consegue que as nossas e os nossos sobrevivam pra depois a gente acabar com o capitalismo com o patriarcado com o racismo mas nesse momento a gente precisa sobreviver isso me parece prioritário Obrigada Bianca a gente está caminhando aqui pro final da nossa conversa a gente tem um pouco mais de 10 minutos e tem uma pergunta que eu quero também que vocês possam falar aí um pouco mais rapidamente que é difícil né que é essas possibilidades né essa conversa ela pode continuar depois ela vai continuar depois mas possibilidades da gente estabelecer pontes né entre nós quando eu falo nós Brasil Estados Unidos comunidade negra no Brasil Estados Unidos pessoas brancas antirracistas como que vocês veem essas de que forma isso seria possível né qual que seria um caminho pra gente estabelecer ações solidariedades entre entre esses dois países onde a gente compartilha tantas coisas né e onde a gente tem aí uma população é porque eu acredito que essa a luta contra o racismo é como a Bianca disse não é só para as pessoas negras a luta contra o racismo é uma luta pela democracia né é uma luta pra construir outros meios de vida outras possibilidades de vida de existência é diante isso que a gente tá que a gente vê ruim mas que pode se aprofundar ainda mais a exploração da população negra também né como eu disse o capitalismo ele vai se reformulando se refazendo e a gente sempre aí nessa base né então se vocês pudessem é enfim apontar pelo menos um fiozinho aí do que que a gente como que a gente poderia estabelecer isso que caminho a gente poderia seguir a coalizão negra por direitos como eu falei antes né que reúne hoje 150 entidades do Brasil todo a gente fez um encontro internacional em novembro do ano passado em São Paulo e onde vieram pessoas de cinco países diferentes de África América Latina e Estados Unidos Europa também então a gente tem ficado muito em contato com esse movimento pelas vidas negras que é um movimento norte-americano e que tem articulado uma espécie de ação global contra o racismo depois eu posso tentar copiar o endereço aqui no chat de uma página criada essa semana que é um apelo negro para a ação global a página está em seis sete línguas diferentes explicita o quanto a luta antirracista também é uma luta internacionalista africana e diaspórica e ali tem possibilidades de as pessoas se engajarem nessa ação coletiva tanto individualmente quanto suas organizações e instituições muito possivelmente a gente vai publicar alguma coisa sobre isso nos próximos dias nas redes da coalizão negra por direitos é que a página só ficou pronta agora então em primeiras mãos eu vou colocar aqui o endereço para você eu acho que eu acho que para isso Bianca eu acho que essa call deve ser supported eu acho que deve ser todos os deuses de Black solidaried e eu acho que o que estamos fazendo hoje é muito importante porque eu acho é uma questão de educação uma coisa que eu acho 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 é que eu tenho todo esse educação informação abilidade para entender e entender a análise da conexão entre racismo e capitalismo e e as capitalism grew as a global phenomenon the question de anti-racism also has to be a global phenomenon as well e traditionally we've always been connected through our struggles we've always been connected to the struggles of Haiti we've always been connected to the people of people of our black brothers and sisters in Europe and certainly the example o Black Struggle em Brasil é um que foi tremendamente influente para os african-americanos em todo o país também. Então, eu acho que nós continuamos a crescer e eu acho que, porque de covid-19, esse tecnologia, esse television screen, o que nós estamos fazendo agora, é allowing nós to circumvent e to overcome a lot of the conversations that we need to start a lot of conversations that we need to have. And I hope that in the coming days and months we can have more of these conversations and also dig deeper and also in terms of the knowledge base that was created by Black Brazilian women, by Black Brazilian feminist writers to allow that also to be a part of our global analysis that's part of our anti-racist, anti-capitalist struggle. Obrigada, Kazembi. Obrigada, Bianca. A gente vai... A gente vai encerrar, né? Mas é isso que o Kazembi disse, a gente continua... A gente não se impressiona e não se acovarda com essas pessoas que tentam aí calar a ação antirracista, a ação democrática. Acho que cada uma de nós, cada um de nós, dentro do seu raio de ação, na sua organização, na sua comunidade, estamos aí resistindo, trabalhando e desenvolvendo ações, assim como a Fundação Rosa Luxemburgo, de estímulo ao pensamento crítico, à democracia e caminhando junto com a população negra, com as organizações negras, produzindo conhecimento, fomentando processos, porque, como a gente diz, racistas e fascistas não passarão, né? A gente teve aí, hoje, aqui no Brasil, o governo, o ministro da Educação, que, enfim, saiu hoje do governo, mas deixou como última obra aí a revogação da política de cotas para negros e indígenas na pós-graduação. Essa é uma, é um claro ataque à população negra, à população indígena, ao acesso dessa população à universidade, ao conhecimento, mas, seguiremos, né? Como disse a Bianca, a gente, nós por nós, não é? Então, acredito que na pós-graduação, foi isso, na pós-graduação, ainda na graduação, as cotas continuam, mas há um ataque sistemático, né? Obviamente, desse governo para derrubar isso. Então, eu agradeço muito, a gente vai continuar com essas lives, com esses debates, né? A Fundação tem essa missão de fomentar esse espaço. Convido vocês, também, a assistirem, no canal da Fundação, no YouTube, a live Periferias, onde a gente falou, também, sobre as ações que várias organizações brasileiras estão desenvolvendo nas periferias, como a Bianca disse, formação de agentes de saúde, distribuição de alimentos, como é, como é, o Estado não chega, mas essas organizações estão chegando. Então, quero fazer esse convite para vocês assistirem aí, esse debate, também, que foi muito interessante, muito potente, muito instigante e inspirador, né? Porque a gente, muitas vezes, há um movimento da gente ficar um pouco, né? A situação está difícil, está mesmo, mas a gente segue, né? E essas ações inspiram a gente e nos instigam a continuar. Obrigada, Kazembi, obrigada, Bianca, obrigada a todas as pessoas que estiveram aqui. o debate está disponível depois na página da Fundação no YouTube e eu quero pedir aqui, chamar a Catarina, agradecer a Catarina também que nos deu todo esse apoio técnico, juntamente com o pessoal da Toca, na figura do Juliano, que seguimos, gente. Obrigada, Catarina. Obrigada, Cris, obrigada, Bianca, Kazembi, obrigada a todos que nos acompanharam aqui pelo Zoom e também pelo Facebook, agradeço a participação de todos e a Cris usou uma palavra que eu acho que é muito boa para definir esse debate de hoje, foi um debate muito inspirador, eu quero muito agradecer a oportunidade de estar aqui, de poder ouvir vocês, ouvir esse debate, fortalece muito a gente para seguir, né? Vivendo e na luta, agradeço a todos e boa noite. Boa noite. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.